Tem muita gente preocupada com o teto. A minha preocupação é ao contrário. Para preservar pessoas de qualidade no serviço público, feito que nós temos, e eu tenho visto aqui em Brasília, estou olhando para o Bruno Dantas, que é um jovem ali, o Bruno Dantas, em qualquer banco, vai ganhar 2, 3, 4 milhões de dólares por ano fácil. Então, é difícil convencer o Bruno a ficar no TCU no futuro. Vai ser muito difícil, porque ele vai receber várias propostas. Cada um do setor privado que vem aqui, passa por aqui e vê o conhecimento dele nessas matérias, vai querer levá-lo. O Mirio Gilmar Mendes já é mais difícil de remover, porque já virou a instituição em si. Mas vão tentar levá-lo também. Já levaram o Jobim, vão levar todo mundo. É questão de tempo. O Brasil, seguindo o caminho da prosperidade, vai ser difícil reter gente de qualidade aí, a não ser que o setor público também entre na lógica da meritocracia. E aí eu entro nessa dimensão que é a mais fundamental de todas. Tem que haver uma enorme diferença de salário, sim, na administração pública brasileira. Quantos chegam ao Supremo Tribunal Federal? Quantos chegam ao TCU? Os nossos cálculos iniciais é de que essa reforma, na formatação padrão que nós enviamos, vai cortar 300 bilhões de reais. São 287, uma coisa assim, 300 bilhões. E são hipóteses muito moderadas, com taxa de reposição elevada de 60%, 70%, com uma distribuição de salários ainda moderada também, rebaixando um pouco o salário de admissão, mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Então, nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições, pelo mérito em si para poder chegar em uma posição dessa. E não é nada assim no serviço público brasileiro. É uma distribuição quase, entre aspas, socialista, fecha aspas. E é um aposso, isso. E aí Legenda Adriana Zanotto